para o nosso querido presidente, Caio Augusto. Bom, boa noite a todas e todos. Obrigado, querido amigo Rodrigo Gilhão, nosso presidente da querida subseção de Santos. Quero inicialmente destacar o agradecimento pela recepção dos amigos nesta importante subseção que é referência para todos nós no circuito do nosso sistema a ordem. E faço esse agradecimento não só na pessoa do nosso presidente, Rodrigo Julhão, mas também de todos os seus diretores, a querida Maria Lúcia Ropardo, nossa vice-presidente, cumprimentar também a querida Tânia, nossa secretária-geral, Rogério, nosso secretário adjunto, e o Rafael, nosso tesoureiro, e quero também me permitir cumprimentar a todos os nossos batalhadores, das comissões em atividade nesta subseção, na pessoa da querida Larissa, a presidente da Comissão da Jovem Advocacia, e que tem realizado um trabalho muito importante em favor de todos nós. Destaco das falas todas que ouvimos, tanto do presidente Rodrigo Julhão, quanto do presidente Luiz Ricardo Vazquez da Vanzo, e do nosso conselheiro estadual, o presidente da Comissão, conselheiro federal, o presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas, algo importante que bem qualifica esta gestão que iniciou em 2019. uma gestão absolutamente descentralizada, uma gestão onde todos nós nos envolvemos diretamente nos problemas que afetam a advocacia e a toda a sociedade. Nós iniciamos a nossa gestão com duas certezas absolutas no nosso contexto. A primeira certeza, que não sabemos absolutamente nada. E a segunda certeza, que temos a vontade de aprender tudo. E quem não sabe de nada e tem a vontade de aprender tudo, precisa dialogar, precisa conversar, precisa pedir ajuda, precisa compreender que a advocacia, ela deve ser valorizada independentemente do local onde ela esteja. Nós precisamos compreender que a advocacia de qualidade, ela não se resume apenas ao endereço dos jardins. A advocacia de qualidade está presente, sim, nos endereços mais requintados, no grande centro da cidade de São Paulo, no mundo que é São Paulo, mas ela também está presente nos bairros valorosos da cidade de São Paulo. Ela está presente no interior do estado e ela está presente no litoral. E como nós podíamos pretender conhecer melhor da advocacia do que aqueles que vivem em cada um desses locais. Nós partimos da premissa, querido presidente, Rodrigo Julião, que era preciso dialogar com todos. Por isso, a pedra de toque da nossa gestão não teve nenhum receio de estabelecer que nós precisávamos empoderar as nossas subsessões, dar efetiva autonomia, tanto do ponto de vista administrativo, quanto do ponto de vista financeiro. Todos nós nos envolvemos nesta grande discussão, numa grande revolução do nosso sistema. de entender que é chegado o momento de nós dizermos que nós não gostamos e não queremos mais professores de Deus. Nós queremos que as pessoas compreendam as coisas. Nós estamos absolutamente cansados daqueles que querem se apresentar como heróis, como heróis que pretendem voar com gata. Nós queremos os heróis do dia a dia. Aqueles que com atos simples, com ações simplificadas, todos os dias, dignificam a advocacia do nosso país. E para isso era preciso aprender com as nossas subsessões. quantos valores sobressaíram em razão desta descentralização. Todos nós nos unimos para compreender que nenhum instrumento consegue funcionar a contento quando as suas engrenagens não se encontram em absoluta ressonância, em unidade de conformação com os objetivos que pretende alcançar. Por isso, nós dialogamos. Nós fizemos com que as subsessões fossem ouvidas. E aí, eu quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar as valorosas subsessões de todo o Estado, não só na subsessão de Santos, mas também na subsessão de Bertioga, presidida pela querida Elisa, que está conosco. E também quero cumprimentar o presidente Bauer, ele que preside a nossa subsessão de Itanhaém. Para dizer aos amigos que as ações que implementamos no âmbito do conselho seccional, e é preciso destacar que o conselho precisa ter esta interação, conversar com as subsessões, nos levaram os aconselhamentos importantes. Por isso é que uma das nossas primeiras ações foi o Portal da Transparência. Quando o conselho seccional, que é composto de valorosos nomes, e aqui nós temos a presença do conselheiro Rubens Rocha Pires, que integra, inclusive, o Conselho Penitenciário Nacional, conselheiro Sidmar, conselheiro Sérgio Guerreiro, todas as pessoas envolvidas nas atividades do nosso conselho seccional, e que ao implementar o Portal da Transparência, nós fizemos com que todos pudessem participar da nossa administração. Nós, evidentemente, ao expormos tudo aquilo que estamos a realizar, nós ficamos suscetíveis, sim, às críticas, mas nós costumamos destacar que a advocacia não pode temer as críticas. Nós precisamos trabalhar com a clareza do sol do meio-dia, porque o Portal da Transparência nos permite duas reflexões e ações fundamentais a uma administração que pretenda aprender e pretenda, portanto, tentar solucionar o maior número de problemas possíveis. O Portal da Transparência hoje nos permite corrigir o erro apontado, não importa quem o tenha apontado no menor espaço de tempo possível, mas também nos permite manter a ação que escolhemos, independentemente da dureza da crítica que nos é endereçada, quando estamos côncios de que adotamos a medida adequada. O Portal da Transparência nos fez também adotar uma ação importante na busca da independência da autonomia econômico-financeira das nossas subseções, porque para nós era inadmissível que quem produzia não pudesse usufruir de todos os recursos produzidos. Quando o Conselho Seccional aprovou que todos os recursos produzidos nos núcleos da Escola Superior de Advocacia deveriam permanecer nas subseções, nós tínhamos a clara convicção de que isso ia ajudar muito as subseções a terem recursos para reverter esses recursos em favor da advocacia da terra. As coisas acontecem onde vivemos, as coisas não acontecem em locais onde não estamos, tudo acontece no ambiente das subseções, são nas subseções que são travadas as grandes batalhas e é por isso que nós precisávamos dotar as subseções desta condição financeira necessária para dar o atendimento objetivo e eficaz a toda advocacia. Mas nós procuramos ir além ao estabelecer este diálogo com a advocacia e este diálogo foi levado adiante com a compreensão de que compomos um sistema que era inadmissível que os espaços da nossa instituição não conversassem e estabelecessem disputas entre si. Era incompreensível as ações impulsionadas pela OAB, pela CAASP ou pelas subseções às vezes em confronto e por isso eu preciso agradecer aos nossos gestores da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Agradeço ao presidente da Avanço e agradeço ao diretor Roberto Araújo pela possibilidade que hoje as instituições têm de caminhar juntas. um exemplo importante neste momento pandêmico. Talvez uma grande oportunidade de reflexão à advocacia de todo o Estado de São Paulo e de todo o país. Nós recebemos muitas críticas de poucas pessoas quando nós impulsionamos um benefício humanitário chamado de benefício humanitário porque tinha como função não manter padrão de vida de ninguém mas tinha como função focarmos a nossa visão numa parcela significativa da advocacia que quando surge a pandemia e há o fechamento de portas não tinha o que comer não tinha condições de adquirir uma cesta básica e que quando nós lá no ano de 2020 movimentados aconselhados pelas subseções do Estado de São Paulo onde muitos colegas advogados passavam necessidades pelo fechamento de portas nós impulsionamos um benefício de pequeno valor sim o valor de 100 reais com a possibilidade de solicitação por três oportunidades mas aqueles que nos criticavam não tinham sequer o conhecimento do valor de uma cesta básica não sabiam que as cestas básicas variam nos seus valores e às vezes isso está distante de muito de nós graças a Deus mas que as cestas básicas podem ser adquiridas pelos valores de 40 a 50 reais e a caixa de assistência fez uma pesquisa e se valeu da verificação de que o sindicato dos professores apontava um valor de cesta básica de 70 reais e nós precisávamos nos esforçar para permitir que durante um espaço de três meses alguém pudesse respirar recobrar as suas forças para poder prosseguir na sua caminhada a caixa de assistência a OAB movimentadas pelas subsessões tiveram essa coragem recebemos a crítica de muitas poucas pessoas mas muitas críticas que nós estaríamos dando esmola à advocacia que era necessário que nós revertêssemos isso em desconto na anuidade quando nós ouvindo as subsessões e aprendendo com elas compreendemos que nem todos estavam a passar aquele momento de absoluta necessidade mas que havia necessidade de focarmos numa ação em favor de uma parcela da advocacia que necessitava de atenção e quando não foi a nossa surpresa o aprendizado que tivemos juntos quando no passar do primeiro mês do segundo mês e da sequência do que aconteceu no ano de 2020 nós tivemos mais de 40 mil solicitações de ajuda da advocacia do estado de São Paulo isso representa algo muito significativo advogados que compõem a parcela dos jovens dos mais experientes de idosos de pessoas que não tinham o que comer mas nós não fizemos uma medida populista de falar sobre atribuição de desconto de anuidade a todos nós não fizemos uma medida populista para dizer que nós íamos restringir isto a apenas aqueles que estavam adimplentes porque era necessário que o conjunto da advocacia desse um recado importante a todos e nós fizemos isso com a ajuda das subseções a subseção de Santos referência para todo o estado foi além se organizou para que pudesse atender entregando cestas básicas também nem a população carente mas também aos colegas advogados que estavam a passar necessidade e tudo isso nós tivemos a oportunidade de repetir infelizmente no ano de 2021 e quando elevamos o valor para 150 reais vieram de novo as críticas ácidas de alguns poucos para sem compreender que o aumento implicava na corrente inflacionária que nós vivenciamos nesse período e para manter a aquisição de uma cesta básica e por que nós estamos a falar sobre isso porque esta gestão de 2019 que não é individualizada de 2019 e que terminará ao longo desse 2021 não é uma gestão individualizada é de compreensão de discussão de implicar no crescimento da democracia cada vez maior nós estamos cansados da democracia da porta para fora na OAB nós queremos a democracia da porta para dentro da nossa instituição e dá trabalho discutir com os advogados dá trabalho conversar com todo mundo mas nós precisamos de gente disposta a estabelecer o diálogo e as subseções tem nos permitido realizar foi pelas mãos das nossas subseções também pelas qualificadas subseções aqui representadas Santos Bertiog Itanhaém todas elas que nós compreendemos que era preciso dar esta sinalização econômica importante a toda advocacia de que não importava a corrente inflacionária que estávamos a vivenciar que nós não repassaríamos um centavo de acréscimo nas anuidades dos advogados pessoas físicas e assim cumprimos 2019 2020 2021 nenhum centavo de repasse não obstante a inflação significativa do período mas era preciso compreender mais porque as subseções demandavam esta atenção demandavam a busca da autonomia financeira com corte de gastos com a possibilidade de nos permitir estrutura e aí o conselho seccional deu uma resposta importante nós precisávamos sinalizar que a advocacia precisa de organização e que cada vez mais é preciso trabalhar com o auxílio de outros colegas advogados que portanto o trabalho no ambiente das sociedades de advogados precisa ser estimulado e aí o que fizemos juntos ouvindo as subseções nós extinguimos a anuidade das sociedades de advogados uma parcela significativa que representava quase 10% da arrecadação da nossa instituição que ninguém teve a coragem de abrir mão desses recursos em nenhum dos momentos anteriores ouvindo a advocacia pelas mãos das lideranças das subseções nós tivemos a coragem de enfrentar e nós tivemos a responsabilidade de executarmos com correção no ano de 2019 o orçamento que havia sido aprovado pela gestão anterior de 2018 nós não fomos irresponsáveis nós trabalhamos no ano de 2018 para termos condições de no orçamento aprovado em 2019 para faler em 2020 e consequentemente nos anos seguintes nós pudéssemos garantir e dizer a toda advocacia do estado de São Paulo que não existe mais anuidade para sociedades de advogados e alguns dos críticos disseram que nós fizemos aquilo porque existia ordem judicial para fazê-lo o que não é verdadeiro nós temos muitas decisões judiciais sobre a matéria mas a grande maioria delas sempre deram ganho de causa a nossa instituição essa foi a razão das gestões anteriores não terem avançado e tido a coragem de abrir mão da arrecadação dos recursos mas o diálogo democrático exigiu esse comportamento de nós o portal da transparência exigiu esse tipo de ação e nós juntos conseguimos alcançar isso sem o perdimento de qualquer qualidade de prestação de serviço a advocacia por conta da capacidade dos nossos gestores observe que foi nesta gestão que nós cumprimos regras que nem sequer existiam do ponto de vista legal mas regras cuja moral do comportamento da sociedade nos exigia avançar relembro a todos os amigos que no ano de 2018 existia no âmbito da OAB uma única cota a ser cumprida a chamada cota de participação das mulheres que não era exigida para aquela eleição disputada em 2018 a cota de 30% de mulheres era prevista para ser implementada e exigida apenas agora nas eleições de 2021 mas nosso grupo todos nós que entendemos que todo o estado pertence a ele nós exigimos não só antecipar o cumprimento de algo mas avançar na busca da paridade porque o nosso grupo foi composto de quase 40% de mulheres no conselho seccional nunca se viu isso nos 90 anos de história da nossa instituição e nós também demos um recado simbólico a toda a sociedade quando independentemente da discussão de cota racial que hoje existe nós criamos um conselho seccional com numericamente a representação de negros e pardos que sozinho somados 90 anos anteriores nós conseguimos ter o número maior do que lá acontecia e por que que nós fizemos isso juntos porque nós não somos professores de Deus nós conversamos nós aprendemos com todos e de nós foi exigido este compromisso portanto nós não temos preocupações com essas questões porque antes da existência de regras a impor esse tipo de cumprimento de maneira consciente nós tínhamos a compreensão de que era preciso trabalhar com as mulheres no âmbito da nossa gestão foi nesta gestão que se aprovou a isenção da anuidade para as mulheres que se tornam mães seja pela gestação ou pela adoção porque as mulheres nos fizeram compreender que sobre a temática vencimentos havia um recorte racial perdoe-me um recorte de gênero que era preciso ser compreendido o recorte da compreensão de que quando a família se organiza para ter o aumento através dos filhos são as mulheres que são mais demandadas e diminuem o seu dia a dia o seu horário de trabalho e consequentemente porque somos profissionais liberais nós temos uma redução dos nossos vencimentos e era preciso compreender e reconhecer através de um benefício sim financeiro as mulheres advogadas concedendo a isenção da anuidade neste ano em que elas se tornam mãos e isso tem implicador na arrecadação e porque fizemos isso porque nós conversamos com todo mundo foi nesta gestão que dialogando com as subseções a caixa de assistência criou um benefício financeiro em favor das mulheres advogadas vítimas de violência doméstica porque também dialogando com as mulheres nós compreendemos que era necessário dar suporte financeiro para quem estava a vivenciar um ambiente de violência e precisava sair da sua casa precisava sobreviver e ter um suporte durante um período para poder se restabelecer e por que fizemos isso porque nós dialogamos com todo mundo porque nós não sabíamos de nada mas tínhamos a vontade de aprender foram muitas coisas que nós realizamos no momento da pandemia todos fomos surpreendidos não existiam alternativas houve um apressamento do uso das tecnologias da necessidade de todos nós nos adaptarmos da necessidade de adaptarmos a estrutura dos 950 espaços em todo o estado de São Paulo a subseção de Santos é exemplo ela sabia das necessidades desta localidade e portanto precisava de recursos para poder se estruturar mas nós fizemos juntos foi o sistema a ordem que se envolveu com a participação do conselho federal e cumprimento o doutor Alexandre Guzucco nosso conselheiro federal por isso que todos nós fomos bater a porta do CNJ para pedir que era preciso fazer a regulamentação do juízo 100% digital do balcão virtual fomos nós que fomos no SNJ para destacar que não se podia impingir audiências a advocacia quando não existia sequer legislação processual mas nós tivemos a coragem de não negar a comodidade que o uso das tecnologias nos traz por isso é preciso entender que nós representamos uma gestão vocês representam esta gestão a gestão do restabelecimento do diálogo que nós não temos medo de enfrentar o que é necessário ser enfrentado porque nós sabemos que dificuldades sempre existiram para a advocacia como o doutor Alexandre Guzucco disse foi nesta gestão uma das maiores conquistas da história da advocacia que foi o reconhecimento da criminalização da ofensas prerrogativas profissionais esta é uma conquista histórica que deve ser festejada por todos nós porque ela tem um simbolismo claro que comete crime crime de lesa pátria de desrespeito ao cidadão aquele que viola a prerrogativa profissional existem muitas conquistas que nós alcançamos juntos mas existe muita coisa ainda a fazer nós sabemos e não sabemos quase nada temos a vontade sim de aprender tudo temos a vontade de democratizar os nossos espaços aqui está conosco querido Leandro Pitino presidente do conselho deliberativo da OAB PREV que teve eleições no momento anterior onde nós envolvemos junto todo o sistema a ordem para que pessoas que conheçam efetivamente a advocacia pudessem dialogar com as subsessões presidente Leandro Pitino presidiu a subsessão de São Bernardo do Campo presidente Daniel Blitstein preside a subsessão de Campinas e é presidente da OAB PREV e tem dialogado com as subsessões tudo isso implica no reconhecimento de que nós não devemos mais admitir retrocessos quanto a necessidade da democracia adentrar a porta para dentro da nossa instituição muitas conquistas sim foram alcançadas mas nós vivemos um ambiente de agudização ideológica entre pessoas que se comportam como se fossem integrantes de torcida e cabe a nós advogados como vetores de defesa dos direitos de cidadania sermos os condutores do restabelecimento desse diálogo nós aprendemos que nenhum passageiro todos nós somos passageiros disso nenhum passageiro quer entrar em um ônibus onde o motorista anda 100% da viagem com a mão na buzina fazendo barulho escândalo e não dando nenhuma calma e paciência aos passageiros desta grande viagem nós queremos paz mas mas não a paz que não nos permite avançar temos a compreensão de que a buzina é instrumento para chamar atenção dos momentos em que a atenção deva ser chamada e para isso é necessário serenidade coragem é necessário nem sempre fazer tudo aquilo que às vezes um grupo que tem a legitimidade de reivindicar determinadas coisas mas está a reivindicar algo que é mais individualizado do que o coletivo da advocacia a advocacia representa o reflexo da sociedade entre nós existem todas as matizes todos os grupos sociais todas as ideologias e nós precisamos respeitar esse todo hoje estamos na subseção de santos que representa o todo dessa sociedade e aquele que nos lidera os nossos gestores precisa ter esta compreensão e uma das vozes mais qualificadas deste estado tem sido o nosso presidente Rodrigo Juliano alguém que tem ouvido a advocacia e tem feito reivindicações importantes como uma das primeiras vozes que exigiu que nós fizéssemos um movimento da retomada das atividades presenciais do poder judiciário e nós fomos ao conselho nacional de justiça acompanhados pelo doutor Alexandre Guzucco pelo presidente Luiz Ricardo Vasquez da Blanzo pelo secretário geral do conselho federal doutor Beto Simonetti nós todos fomos lá para conversar com o ministro Luiz Fux para dizer a ele presidente o nosso país metade dele não tem acesso à internet parte de que tem acesso à internet não possui um sinal de qualidade a lhe permitir participar dos atos complexos do poder judiciário é chegado o momento que o CNJ precisa regulamentar e dizer que precisamos abrir as portas do poder judiciário precisamos abrir as portas com os cuidados as recomendações médico-sanitárias sem dúvida alguma mas nós precisamos que esta porta de acesso seja retomada porque é chegado do momento de compreender que só os números da assistência judiciária por exemplo dão conta da diminuição dos atendimentos pela metade em algumas localidades a queda em dois terços isso não ocorreu porque não existem direitos a serem reivindicados mas é evidente que isso ocorreu pelas travas pelas dificuldades e pelas barreiras impostas pelos mecanismos apenas tecnológicos de conversarmos com o poder judiciário e com todos os poderes constituídos por isso a voz qualificada de Santos recolhou-se e ela nos permitiu aprender que nós precisávamos junto com todas as subseções que também reivindicavam a mesma questão exigir a retomada das atividades presenciais do poder judiciário nós sabemos que ainda precisamos continuar exigir esta implementação nós sabemos que todos tem medo sim e nós advogados também somos portadores dos mesmos sentimentos de todos aqueles que pertencem a sociedade mas nós advogados temos exercido a cidadania vigilante de compreender que nós devemos dar exemplo não o mau exemplo o bom exemplo de seguir a ciência o bom exemplo de tomarmos o cuidado necessário mas o bom exemplo de continuarmos cumprindo a nossa missão a missão de servir o cidadão o bom exemplo que as subseções deram quando todos estavam com medo as subseções se mantiveram abertas evidentemente cumprindo as regras de proteção a grande maioria na atividade remota mas sempre dialogando com toda a comunidade porque esta era a nossa responsabilidade no que diz respeito a ordenação da sistemática de funcionamento das subseções como algo que pudesse parecer até muito complexo quando nunca foi que complexidade há na medida em que adotamos de descentralizar e dizer para cada uma das subseções que foram eleitas para isso de dizer a elas estabeleçam a logística do atendimento que vocês entenderem mais adequada nesse local é impensável acreditar que anteriormente alguém pudesse do alto impor regras gerais sem reconhecer as particularidades de cada um dos locais e minhas amigas e meus amigos este exercício tem sido difícil mas ele tem sido possível por conta do que vocês representam hoje é o momento presidente Rodrigo Julião eu preciso agradecer a todos vocês o houve momentos e horas que nós estávamos quase sem fôlego para continuar a caminhar no momento da pandemia cada um de nós mas quando nós olhamos ao lado e encontrávamos alguém estendendo a mão quando nós olhávamos no sistema e as subseções nos davam força nós entendemos que nós representamos uma unidade minhas amigas e meus amigos uma unidade que faz acontecer a mágica da advocacia é a mágica de trazer esperança para quem não tem mais a mágica da advocacia que às vezes ninguém consegue compreender não é a chegada não é a vitória na causa mas sim a trajetória a caminhada de estar ao lado de alguém a mágica da advocacia é alcançar tempo muitas vezes para quem precisa apenas de tempo para reorganizar a sua vida e para fazer isso nós recebemos tantas críticas e às vezes as pessoas pretendem até nos criticar duramente como se nós fôssemos detentores de instrumentos belicosos de armas beligerantes quando nós não temos nenhuma delas ah mas a advocacia tem o maior instrumento civilizatório da humanidade ao seu favor que é a lei em cada rincão desse país nós usamos apenas a lei para defender os direitos do cidadão por isso eu quero agradecer a advocacia do estado de São Paulo e dizer que a advocacia de São Paulo ela requer passagem e exige respeito mesmo nós requeremos passagem porque não haverá obstáculo que nos impedirá de cumprir a nossa missão e nós exigimos respeito porque nós representamos a maior autoridade de todas no estado democrático de direito que é o cidadão e o empoderamento das subseções tem deixado clara esta cumpriança a advocacia faz acontecer na terra onde vivemos não as pessoas distantes quem está distante não sabe nada quem está próximo conhece cada detalhe do que fazer por isso muito obrigado por tudo aquilo que vocês representaram muito obrigado às comissões que são os motores de proporcionamento de todas as atividades das subseções muito obrigado às subseções que nos permitiram avançar democratizar revolucionar viva a nossa advocacia viva a advocacia do estado de São Paulo viva a caixa de assistência dos advogados de São Paulo vivam as nossas subseções viva a subseção de Santos que é referência para todos nós viva o presidente Rodrigo Julião que foi aquele que soube dialogar com a advocacia e com a seccional muito obrigado